Música Homem é preso suspeito de estuprar um senhor no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. A gente fala de posse porque Marco Aurélio Schoi tomou posse ontem para mais um mandato à frente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas. O ano letivo na rede municipal de ensino foi aberto oficialmente nesta terça-feira. Ainda falando da volta às aulas, os moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, reivindicam a falta de escolas e vagas para as crianças. E continua o segundo dia pelas buscas da criança de dois anos de idade que desapareceu na comunidade de São Raimundo, na ilha do Soriano, em Itacoatiara. Época carnavalesca. Hoje você vai ver que tem gente investindo na confecção de itens de carnaval. Isso e muito mais, agora no 6 Horas Notícias. Música Olá, muito bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Olha só, Marco Aurélio Schoi foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados no Brasil, no Amazonas. A posse foi na noite desta terça-feira no Teatro Amazonas. A cerimônia de posse que reunia autoridades civis, militares e religiosas aconteceu no Teatro Amazonas, zona sul de Manaus. Marco Aurélio Schoi foi reeleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. A OAB é muito atenta a essa condição atual da advocacia, do mercado de trabalho da advocacia, do empobrecimento que a advocacia vive hoje e trazer medidas efetivas para a melhoria do mercado de trabalho dos advogados. Além disso, contribuindo com a sociedade amazonense, com ações positivas para o bem-estar do povo do nosso estado. A solenidade reuniu os principais nomes da advocacia amazonense e também o presidente do Conselho Federal da OAB. Eu acho que isso dá parabéns à advocacia do estado, uma advocacia organizada, uma OAB competente e é com muito prazer que eu estou hoje aqui em Manaus para dar posse a mais um mandato do nosso querido Schoi. E nós estamos aqui não só apenas para prestigiar, mas para deixar a nossa mensagem de felicidade, de muito sucesso nesse novo mandato do presidente Schoi e que a gente, a nossa casa, a Assembleia Legislativa, juntamente com os nossos 24 deputados, estará à disposição da OAB pelas causas mais importantes que a OAB sempre se posiciona. O evento também serviu para apresentar os conselheiros seccionais e federais efetivos, suplentes e os presidentes das subsessões de Tefé e Parintins. Marco Aurélio Schoi deve ficar à frente do órgão do triênio 2019-2021. Boa sorte então a mais esse triênio. O economista Francisco Assis Mourão também passou por uma reeleição. Novamente como presidente da diretoria do Conselho Regional de Economia, a cerimônia de posse foi na Assembleia Legislativa do Estado. Uma noite que reuniu os principais nomes da economia do Amazonas. A posse do presidente e demais conselheiros do Conselho Regional de Economia aconteceu neste auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Francisco Assis Mourão foi reeleito presidente do Corecon. O principal desafio de 2019 é levar o Corecon ao interior do Estado. Vamos abrir delegacias no interior do Estado, aproximar o Corecon desses economistas que estão nesses municípios, para desenvolver não somente o trabalho dos economistas, como também ajudar o crescimento econômico desses municípios. O evento também serviu para homenagear o atual secretário de saúde do município, que é economista por formação. Mas, para o órgão, foi destaque no ano de 2018, à frente da CENSA. Muito alegria que eu estou aqui, agradeço muito aos economistas por terem votado em mim, por receber esse prêmio, que muito me honra. E trabalhar no sentido de a gente propor ao Conselho que passe a discutir mais essas questões da macroeconomia, as questões da economia do setor público, para que a gente possa propor saídas políticas públicas viáveis, tecnicamente viáveis. O modelo Zona Franca de Manaus também foi defendido pelo Conselho. É esse que é a principal situação. Fortelecer o modelo e, ao mesmo tempo, busca de novas alternativas para nos gerarmos emprego e renda. Boa sorte aos dirigentes. E ontem, durante o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas, o governador Wilson Lima afirmou que vai tomar medidas duras para reequilibrar as contas do Estado. A solenidade foi marcada por protestos de servidores da Superintendência de Habitação, que foram exonerados. Tiago Carvalho faz parte de um grupo de 150 profissionais exonerados da Superintendência de Habitação do Estado. Os funcionários, que não têm estabilidade, foram pegos de surpresa com a exoneração. A gente foi exonerado de uma forma que eu acho que é informal, né? Foram por mensagens, algumas vezes, não entraram em contato, pelo menos comigo, eu acho que muita gente também não. Nós soubemos por outros amigos nossos. Segundo os manifestantes que foram à Assembleia pedir apoio dos deputados, alguns dos demitidos tinham mais de 10 anos de suave. No plenário, o governador Wilson Lima leu a mensagem e aproveitou para criticar a gestão de Amazonino Mendes, que deixou o Estado quebrado. Na mensagem, o Wilson Lima anunciou a reforma de 179 escolas, a compra de 3 mil pistolas automáticas para a Polícia Militar. Destacou também que 400 milhões de reais serão destinados ao setor primário, mas reafirmou que, neste início de governo, a prioridade é cuidar da área da saúde. Nós vamos apresentar algumas propostas, dentre elas, o remanejamento de recursos de algumas fontes. Agora à tarde, o nosso secretário de Saúde, juntamente com o secretário de Fazenda, vai reunir com os deputados para que se possa encontrar um caminho para que não se comprometa o orçamento do Estado, mas que contemple esses fornecedores. O vice-governador disse que a central de medicamentos ainda está em uma situação crítica. Em algumas unidades de saúde, por exemplo, falta insulina. Ele deu um prazo de seis meses para tentar regularizar a situação, entre a compra de novos medicamentos, o pagamento de fornecedores e também de cooperativas médicas. Wilson Lima viaja para Brasília, onde vai tratar de assuntos referentes à BR-319. Ele recebeu o apoio dos deputados para o pedido de recuperação da rodovia, obra que está fora dos planos do governo Bolsonaro. O deputado estadual Carlinhos Bessa, do PV, foi apresentado como o novo líder do governo na casa. Ele será o articulador do Poder Executivo. Eu assumi um grande compromisso, que é um dos maiores, dentro da Assembleia Legislativa do Estado, que é defender o governo, que é um dos maiores órgãos do Estado do Amazonas, um dos maiores poderes. Estou muito preparado para fazer isso, acredito no governo do Wilson Lima. E o ex-governador Amazonino Mendes não desistiu de caçar o mandato de Wilson Lima na Justiça Eleitoral, como anunciou em dezembro. Ele vai dar seguimento à ação em que acusa o Wilson da compra de votos no primeiro turno no município de Nhamudá. A ação estava parada desde que a bancada foi liderada pelos advogados Daniel Nogueira e Marco Aurélio Choi, ex-presidente da OAB Amazonas. Eles comunicaram ao Tribunal Regional Eleitoral que estavam abandonando a causa por falta de pagamento dos honorários deles. O caso está sob análise do desembargador eleitoral, Abraim Peixoto Campos Filho. São que horas em Manaus? Só para a gente anunciar para quem está em casa, nesse momento são 5 horas e 9 minutos. Nesse momento nós vamos agora falar com a repórter May Chapiama, que traz as primeiras notícias do dia. Muito bom dia, May. Quais são as informações nesse primeiro momento, as ocorrências? Eu quero que você fale para a gente, para quem está em casa, principalmente, para ficar bem informado quais são as ocorrências que aconteceram nessa noite. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Olha, eu trago todas as ocorrências aí que aconteceram na noite desta terça-feira. Olha, ontem um homem foi preso suspeito de estuprar o idoso. Esse fato aconteceu lá no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. Segundo informações de alguns moradores, esse idoso tem problemas mentais e por conta disso ele não teve nenhum tipo de reação. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança, que mostra o exato momento em que esse homem chega e comete esse abuso. Mas o caso já está sendo investigado pela polícia. Realmente um caso absurdo, onde um homem comete esse tipo de crime contra o idoso. E olha, as buscas foram encerradas pelo corpo do menino de 2 anos de idade, que caiu em um flutuante no último domingo. O flutuante fica localizado ali no Itacoatiara, na comunidade de São Raimundo, na ilha do Soriano. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso. E continuando aí com as ocorrências, ontem nós mostramos aqui no programa 6 Horas Notícias que o índice de casos de maus tratos a crianças e ao adolescente cresceu aqui na capital. Realmente um fato muito triste. A gente continua, infelizmente, noticiando esse tipo de caso. Ontem, lá no bairro Novo Israel, um menino de 9 anos de idade teve as mãos queimadas com ferro de passar pela própria mãe. Se é que a gente pode chamar isso de mãe, né? O fato aconteceu lá na Zona Norte de Manaus e quem traz mais detalhes sobre essa reportagem é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Esse crime foi registrado na noite desta terça-feira aqui na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente que fica no bairro Planalto, na zona centro-oeste de Manaus. A vítima, no caso, foi um menino de apenas 9 anos de idade que teve as mãos queimadas pela própria mãe, uma mulher de 24 anos. Segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, essa mulher teria punido a criança porque ela teria pegado de um cofre a quantia de R$ 1 para comprar bombom. Chegando no local, fiz contato com ela, ela confirmou o nome dela, falou o nome dela, eu perguntei se ela tinha filho, o que estava acontecendo, se estava tudo bem, ela falou que tinha dois filhos. Eu pedi para ver o filho dela, pedi para ver a mão da criança e eu confirmei que estava lesionada, com várias bolhas de queimadura nas duas mãos. Eu perguntei o que tinha sido aquilo, ela disse que ela tinha feito aquilo pelo fato de ele ter pego uma moeda de R$ 1 do cofre sem autorização dela. E a forma que ela achou para corrigir foi fazendo isso, queimando as mãos dele. Como o crime aconteceu na tarde de segunda-feira e a detenção da suspeita aconteceu 24 horas depois do flagrante, ela foi apenas conduzida coercitivamente até aqui, a DEPC, onde devem prestar esclarecimentos a respeito desse fato. Agora, uma situação curiosa que envolve essa mulher de 24 anos é que o companheiro dela, que é um ex-presidiário, usava uma tornozela eletrônica e também já havia sido preso por roubo. E ela resolveu punir a criança dessa forma brutal. Eu volto com você ao estúdio. Ontem, um ex-presidiário foi executado dentro da casa da avó na Compensa, na zona oeste de Manaus. É isso mesmo? Um ex-presidiário foi executado dentro da casa da avó. Ele já tinha sofrido um atentado no último sábado e estava se recuperando quando ele foi surpreendido e teve a casa invadida por um grupo de criminosos. Acompanhe na reportagem de Valdir Adriano. Arisson da Silva Andrade, de 23 anos, mais conhecido como Ney, foi executado com seis tiros dentro de um dos cômodos desta casa, na rua Santo Antônio, na Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com informações, os criminosos chegaram em um veículo não identificado e entraram na casa onde a vítima estava. No passado, ele já teria sofrido um atentado e estava se recuperando dos ferimentos. Sabendo disso, os bandidos invadiram a casa da avó dele e resolveram terminar o que começaram no passado. Arisson, que já tinha passagem por tráfico de drogas, teria brigado no último sábado com um grupo de homens desconhecidos em uma festa do mesmo bairro. Ele sofreu um corte de gargalo de garrafa no rosto e desde então se recuperava na casa da avó. A arma usada no homicídio foi um revólver calibre .38. O crime tem características de execução motivada por vingança. A polícia busca identificar os autores do assassinato. Pois é, Bruno, e não para por aí. Olha, ontem eu acompanhei a prisão de uma dupla suspeita de assassinar um ajudante de pedreiro. O crime aconteceu no último dia 27 de janeiro deste ano, lá no bairro do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. E sabe qual era o motivo? O uso de entorpecentes. Acompanhe no VT. Jeová Xalão de Souza e Luciano Leão Santos, ambos de 19 anos, foram presos por policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros. A dupla é suspeita de assassinar o ajudante de pedreiro Antônio Castelo Soares, de 50 anos, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Os dois são conhecidos no bairro por serem vendedores de drogas. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a vítima teria ido até a boca de fumo comprar entorpecentes da dupla. Minutos depois, tanto Jeová quanto Luciano queriam que o Antônio consumisse toda a droga comprada com eles. O pedido foi negado. Foi a partir desse momento em que os dois passaram a agredir a vítima até a morte. A vítima não queria dar droga para eles, acabaram discutindo. E aí, nessa discussão, o John, que é um dos acusados, acabou se armando com uma perna manca e acabou desferindo vários golpes na cabeça da vítima que o levou a óbito. Após o crime, os dois fugiram do bairro, mas foram localizados pela polícia, depois de depoimentos da família do ajudante de pedreiro. Ele não chegou efetivamente a desferir as pauladas no Antônio, que era a vítima, mas ele impediu que uma prima da vítima evitasse a consumação do crime de homicídio. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Pois é, Bruno, Gabi, essas foram as ocorrências de hoje. Eu volto logo mais com mais notícias para você, para deixar você bem atualizado. Gabi e Bruno, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Ney Chapiama, ao vivo nessa manhã de quarta-feira. Já são 5 horas e 17 minutos, nós estamos ao vivo. E olha só, Gabriela Moreno, que está aqui com a gente todos os dias. Nós estreamos na semana passada e hoje, aliás, nessa semana nós estamos aí levando as informações. É muito bom ter a sua companhia, viu? Porque você não vai sair de casa, mesmo nesse horário de verão, começando às 5 da manhã, você está junto com a gente, né? Porque nós temos aqui o Já Acordei. Nós teremos a sua fotinha em tela cheia aqui na tela do SBT Amazonas, né, Gabi? Olha aí, a gente está com a Márcia do Japiim, muito bacana. Bom dia, Márcia. Todo dia manda foto aí para a gente, ligadinha no 6 Horas Notícias. Muito obrigada, Márcia, pela sua audiência. É todo o Japiim, viu? Muito obrigado mesmo, viu, Márcia? É a hashtag Já Acordei. Olha aí, ó, vem também o Japiama ao vivo. Essa dupla aí, a Dani, o Dani e a Denise lá do Alvorada. Muito obrigado pela audiência. Que bacana ver esses dois aí. Agora, será que são namorados? Será que são irmãos? Será que são parceiros? O que será essa dupla aí? Muito obrigado pela sua audiência. Em seguida, vem aí a Nath do Novo Aleixo. Muito bom dia, Nath. Obrigada pela sua audiência. Novo Aleixo aí, em peso, né, assistindo a gente. Muito bacana, viu? Não esqueça de mandar sua foto. Olha, está tomando seu cafezinho? Está se arrumando para sair de casa? Mande sua foto para o Seis Horas Notícias, que vai aparecer aqui com a gente, viu? O número é 993276649. Participe com a gente, interaja. A gente quer ver o seu rostinho aqui na tela do Seis Horas Notícias. E agora nós vamos com imagens direto da Recife. Alô, Recife, da Avenida aí. Olha só, estamos aí, ó, estamos aí, ó, ao vivo nesse momento. São 5h19, trânsito tranquilo nesse momento. Sentido, bairro centro. Para você que está saindo de casa nesse momento, está tranquilo, né? É o viaduto Miguel Maia. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Muito obrigado pela sua audiência. 5h19, Miguel Raio, o viaduto, viu? O nome para você ficar bem inteirado, viu? Olha, 5h19, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. O Seis Horas Notícias, volta já.